A terceira reportagem da série Desafios de Curitiba, que está no ar no RIC Notícias Dia Curitiba, na rede Jovem Pan News, discutiu a poluição visual e o problema com os fios e cabos soltos nos postes da capital. O RIC Notícias Dia Curitiba da Jovem Pan News exibiu então mais um episódio do material especial que propõe um debate sobre assuntos de relevância para os moradores da capital. Desta vez, a discussão girou em torno dos fios e cabos espalhados pelos postes de Curitiba e essa poluição visual em muitos bairros. Jussara Policeno de Oliveira Carvalho, que é a diretora de fiscalização da Secretaria de Urbanismo, também participou do debate. Vamos acompanhar um trecho desse material especial. O cenário é caótico. Os postes de Curitiba acumulam fios e cabos de todos os tipos sobre as cabeças dos curitibanos. Um monumento à poluição visual. Difícil de mensurar sem falar nos riscos de cabos energizados que ficam soltos, podendo provocar acidentes com risco de atingir pessoas. Mas afinal de contas, de quem é essa responsabilidade? Quem tem que cuidar deste assunto? Há cerca de 10 anos, uma resolução da ANEL e da ANATEL regulamentou a questão. E ficou definido assim. As empresas de telefonia e de internet são as donas dos cabos, ou seja, têm que colocar e retirar os fios dos postes. A Coppel é a concessionária, a dona dos postes, e atua para fiscalizar as empresas de telefonia, assim como outras concessionárias do sistema. Na teoria, todos têm as suas responsabilidades. Mas então por que o ambiente que a população encontra em Curitiba é tão conturbado? A jovem Pan News Curitiba decidiu cobrar respostas da Coppel. O gerente de compartilhamento de estruturas, Fabrício Salmazo, chamou a situação de problemática e disse que o que falta, na verdade, são metas mais altas de recolhimento de cabos para as empresas, além de regras e multas mais duras. De acordo com o representante da Coppel, as normas que existem hoje no Brasil são brandas, o que dificulta a ação de cobrança em cima das telefônicas. A norma vigente é muito branda no que diz respeito à responsabilização. Então, se nós levarmos ao pé da letra essa resolução, qualquer empresa atende em pouco tempo a responsabilidade dela. E a gente não leva isso em primeiro plano porque a gente entende que vai ser muito pouco efeito na rede. E o que a gente faz? A Coppel tem trabalhado no sentido de fiscalizar, notificar, e aí a gente utiliza muito do aparato governamental, no sentido de nos municiar também, com informações, e depois a gente pega e multa. A responsabilidade desses cabos é da Coppel, que gerencia as empresas que utilizam os espaços para a colocação dos cabos. A prefeitura tem, sim, um canal de recepção dessa demanda da população, através da Central 156 e o setor da prefeitura, que não é o urbanismo, ele direciona isso diretamente para a Coppel. A Coppel faz a gestão com as empresas e identifica quem é a empresa que precisa ir naquele espaço e fazer a retirada dos cabos. A responsabilidade, então, é da empresa que coloca e não retira, e da Coppel que gerencia essas empresas. E o município entra na parte da recepção da reclamação do contribuinte. Pela Central 156. Ouvimos aí, então, a entrevista da Jussara Policeno de Oliveira Carvalho, diretora de fiscalização da Secretaria de Urbanismo, na reportagem da jornalista Rafaela Moron, também apresentadora do RIC Notícias de Curitiba. Lembrando que todo o material sobre os problemas com fios e cabos soltos, e também essa poluição visual, pode ser acessado no canal do YouTube Jovem Pan Grupo RIC. É só você pesquisar lá que vai encontrar esse conteúdo na íntegra. Olha, esse problema dos cabos soltos nos postes da capital não é menor. Ele é um problema estético, óbvio que é, mas é um problema de segurança pública. E por que isso? Primeiro porque eles sigam roubando, literalmente, os cabos para queimar o cobre e vender para comprar droga. Deixando pessoas sem luz e também sem telefone, porque o usuário de drogas não sabe qual é o fio que tem cobre ou não. Muitas vezes ele rompe lá tudo e o fio de telefonia vai junto sem saber que ali não tem cobre. É um problema também de segurança para quem trafega nas ruas da capital. O cabo cai energizado, motoqueiros sofrem muito com os cabos na pista e por aí vai. E claro que também é estético. Nós precisamos de uma cidade sem poluição visual, uma cidade bonita, para que as pessoas vivam em melhor harmonia. Há vários estudos nesse sentido, inclusive. Por exemplo, a flor socializa a pessoa. Vai ter sempre um sem noção que vai lá arrancar, pisar no canteiro? Vai. Planta de novo. Planta de novo. Tem que vencer pelo cansaço. E Curitiba vai bem nesse sentido em alguns locais. Faz ali o canteiro bonito, as pessoas cuidam melhor das coisas quando tudo está organizado. Há um sentimento coletivo de empoderamento da cidade. Olha, eu quero que a minha cidade seja bonita. Eu vou combater a pichação. E eu estou dizendo não o Estado, os próprios moradores. Não quero que piche minha cidade. Se eu ver alguém, eu vou lá, pessoalmente, inclusive, se for possível, reclamar. Agora, essa questão dos cabos, a gente não consegue avançar. Outras cidades já conseguiram. E eu não estou falando aqui, Bia, de Nova York, de Londres, de Paris, que são coisas incomparáveis conosco. Tem mais história, tem mais dinheiro. São cidades maiores. Eu estou falando de cidades do porto de Curitiba. Vamos aqui, cidades de países que têm o mesmo desenvolvimento econômico, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que o Brasil. Montevidéu, tem cerca de 1,3 milhão de habitantes. Lá não tem cabo na rua mais. Setores de Buenos Aires. O Rio de Janeiro, que é uma capital maior nesse caso, conseguiu avançar fazendo parcerias. Lá, eles conseguiram fazer com que as telefônicas enterrassem parte dos cabos no centro histórico do Rio de Janeiro. Curitiba não consegue avançar nesse sentido, porque daí fica um jogando para o outro. A prefeitura diz, não, o poste é da Copel. A Copel diz que, olha, tem mais gente que usa o poste junto. As telefônicas dizem que estão à disposição, mas não foram acionadas. São essas as respostas que vieram para a nossa reportagem. Então, é aquele jogo da batata quente, eu jogo o problema para o próximo da fila e ninguém resolve nada. Toda vez que eu passo pela Visconde Guarapuava aqui em Curitiba, chega a dar dor no coração. Tem que ser resolvido aquilo ali. Ali nem é tão caro, porque tem o canteiro central. Há outros lugares que não tem, que daí vai ser um desafio maior. Mas tem que começar. É muito caro, tá bom? Então, tem um que resolveu o problema, vamos achar a solução, vamos chamar a iniciativa privada. Mas não dá. O problema hoje é que um joga para o outro. A minha impressão, Pedruso, é que quem já perdeu o voo, sabe o que eu vou falar agora. É tipo um funcionário de companhia aérea. Ele te joga para o próximo balcão, para se livrar do problema. Aí o voo atrasou, você perdeu a conexão, aí você chega no balcão lá do portão de embarque. Não, não, não. Não é aqui. Você tem que descer no próximo ali, check-in da companhia que fica ainda dentro ali, setor de embarque. Ali vão te mandar, não, não. Veja lá na mesa da bagagem, da esteira da bagagem lá embaixo. Não, não, não. É no check-in mesmo. Você tem que desembarcar e falar no check-in. Ele vai jogando o problema. Essa questão dos cabos de Curitiba é a mesma coisa. Ele vai jogando para o próximo da fila e ninguém resolve nada. E quando aqui a gente fala da questão estética, e a gente não deve abordar isso, e o Mark também traz esses outros elementos, como uma questão menor, porque o aspecto estético, a beleza da cidade, e já teve, né, tem um cientista político, James Wilson, que desenvolveu junto com um psicólogo a teoria das janelas quebradas. Quem estuda um pouco, por exemplo, algumas soluções que foram implantadas em Nova York, em algumas cidades violentas, conhece essa teoria, que demonstra que quanto mais belo o lugar, quanto melhor o cuidado, quanto mais harmonioso o espaço, melhoram os índices de segurança pública. Melhorando os índices de segurança pública, as pessoas se sentem mais confortáveis para poder transitar. Transitando, elas consomem mais. Você tem a recuperação das cidades com aquelas lojas, Mark, ali nas ruas. As pessoas se adonam da cidade. E é isso. A cidade tem que ter vida. As pessoas têm que gostar de circular por ela. Então, não adianta esse jogo de empurra-empurra. Não adianta, nesse momento, ver o problema. Porque é isso. Daqui a pouco nós vamos enfrentar ali as eleições e todo mundo vai aparecer cheio de boa vontade, cheio de disposição. Passadas as eleições, todo mundo ali, os gestores, eles descobrem que tem problemas. Mas é isso. Eles têm que manter aquela boa vontade que eles tinham no período eleitoral durante a gestão. Porque não adianta você só enxergar em nenhum momento as qualidades e facilidades e em outros só os desafios. a população espera resultados. É disso que a gente está falando. Precisam, sim, tirar os cabos. Apresentem um cronograma. Façam um termo de ajuste de conduta, cada um ali assumindo a sua parcela de responsabilidade. E vamos enfrentar. Porque se a gente for esperar uma crise como a que aconteceu em São Paulo, por conta das quedas de energia causadas ali pelo rompimento dos cabos de maneira larga e ampla, aí sim a gente vai descobrir que remediar depois a tragédia acontecida é muito mais caro e causa muito mais transtornos.